Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira será com chuva e trovoadas em toda essa área mais escura do mapa. No sudeste, o tempo fica instável e pode ter chuva forte a qualquer hora do dia. E isso deve durar até o final da semana. No nordeste, o dia será nublado com chuva e trovoadas no sul da Bahia e em partes do Maranhão. No restante da região, o sol aparece, mas não deve chover. No sul, a previsão de céu encoberto com pancadas em toda a região e em algumas áreas deve ser tão forte que pode ter queda de granizo. Em Florianópolis, a máxima não passa dos 26 graus. Em Manaus, 34 graus. Se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.